Cracrete, gravando, vai na hora Por algo menos importante Sete fotos coidas, uma magnória Uma janela para ter as folhas secas Azul de cristal pra cada dia e cada rosa O luz que está cheio de moscas e aveias Já que outra forma de amar não é o bastante E eu vou viver do jeito que eu sou Ninguém precisa mais sofrer agora Ninguém precisa mais sofrer agora Eu achava que se eu fosse pra um lugar distante Eu deixaria de gostar do meu quintal E que viveria com alguém intensamente Mas me apaixonei por algo menos importante Sete fotos coloridas, uma magnória Uma janela para ter as folhas secas Azul de cristal pra cada dia e cada rosa O luz que está cheio de moscas e aveias Sete fotos coloridas, uma magnória Uma janela para ter as folhas secas Azul de cristal pra cada dia e cada rosa O luz que está cheio de moscas e aveias O luz que está cheio de moscas e aveias O luz que está cheio de moscas e aveias O luz que está cheio de moscas e aveias